Oi, gente! Antes de vocês assistirem esse vídeo, eu vim aqui dar um recadinho pra vocês, tá, meus amores? Esse vídeo que você vai assistir agora, ele é um vídeo que já estava gravado antes desse ocorrido que aconteceu em nossa família, tá bom, gente? Eu tenho aí alguns vídeos já que estão gravados, tem esse da receita, tem o vlog de comprinhas, tem o vídeo de recebidos também, que já estava gravado. Então, eu vou aproveitar, meus amores, e vou postando pra vocês aí, aos poucos, pra gente não ficar sem vídeo no canal, até porque também eu quero continuar mantendo o ritmo do canal até a gente conseguir voltar a gravar novamente pra vocês, tá bom, gente? Então, eu espero que vocês entendam, aproveitem o vídeo, tá bom, que vocês gostem do vídeo que a gente tinha gravado pra vocês com muito carinho, tá bom, meus amores? Um beijo pra vocês e aproveitem o vídeo. Você tá brincando com o bambolê, filha? Olha, gente, ela gira e ela vem. Olha, meu Deus! Você tá girando, filha? Você tá girando, filha? Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar fazendo pra vocês mais uma receita de Páscoa, meus amores. Mas a receita dessa vez vai ser um bombom de uva na travessa, meus amores. Essa receita você pode fazer aí pra vocês comerem de sobremesa no domingo de Páscoa, com a família toda reunida, gente, pra todo mundo saborear. Essa sobremesa é deliciosa que eu vou estar ensinando pra vocês, tá bom, meus amores? Então, agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Aqui, meus amores, eu vou usar 150 gramas de chocolate, equivalente a uma barra de chocolate, tá, gente? Aqui eu vou usar um pouco de uva, tá? Eu já deixei as uvas partidas no meio. Aqui tem uma caixinha de creme de leite e uma lata de leite condensado. E por último eu vou usar, gente, leite em pó só pra polvilhar em cima. Aí você pode usar a quantidade a gosto de leite em pó, tá bom? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, eu vou colocar o creme de leite e o leite condensado na panela, tá? E aí eu vou colocar no fogo até dar o ponto. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui agora qual é o ponto. Então, gente, vou mostrar pra vocês agora o ponto do doce. Esse é o ponto, não pode ficar muito grosso e nem muito mal também, ela tá no ponto certo. Agora eu vou despejar todo na nossa travessa. E agora eu vou colocar pra reservar aqui no lado. E eu vou derreter o chocolate e acrescentar uma caixinha de creme de leite. Eu vou derreter no vidro a onda de 30 e 30 segundos e mexendo pra que não queima e não curta. E aí Eu vou dar uma caixinha de creme de leite. Pronto, gente, agora isso daqui eu vou reservar e vou pegar as uvas e eu vou acrescentar aqui no recheio que eu havia feito. Então, eu vou colocando ela de leite. E aí E aí Agora eu vou pegar o chocolate Que eu coloquei o creme de leite E eu vou colocar o creme de leite E aí você coloca de acordo com a sua preferência Se você quer bastante ou se você quer pouco Tá bom? E as duas que sobraram eu vou colocar em cima Pra fazer uma decoração Vou colocar na geladeira Por aproximadamente 3 horas E eu queria dar uma dica pra vocês Eu fiz a receita, gente Porque é especialmente pra mim e o Reginaldo Nessa quantidade, tá? Aí você na sua casa Você faz a receita de acordo com o tamanho da sua família Você pode dobrar a receita Eu apenas vou pintar a receita Amores, olha só que delícia Depois de estar geladinho O Reginaldo vai cortar Vai cortar porque vocês já estão doidos Pra ver o que tá, né, meus amores? Ele que vai experimentar Se não, a quantia é razoável A quantia é razoável Vamos ver Eu deixei o resto daqui Nossa Que delícia Meus amores, faça isso Vamos pegar Agua na boca Agua na boca Gente, faça isso daqui Porque a Anny Tudo que a Anny ensina aqui, meus amores É de coração E é maravilhoso, viu? Fica bom de verdade Fica bom de verdade Vou dar uma viradinha aqui assim Boa Ana Maria Bruna Amores, olha só Dá uma olhadinha aqui, ó Meus amores, faça em casa Faça em casa Porque compensa Tudo que a Anny ensina aqui Nossa Merda Olha esse aqui Tá bom Nossa Não dá de parte de comer Ai, leite em pó E é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado Deixe seu joinha Se inscreva no canal Você que não é inscrito E até o próximo vídeo E faça em casa É isso, meu amores É isso, meu amores Ok Se inscreva no canal.